22 famílias lutam pela regularização de um prédio ocupado no centro da cidade comemora mais uma etapa da luta pela conquista da moradia Na sexta-feira o governo do estado decretou a desapropriação do edifício Saraí localizado entre a rua Caldas Júnior e a Avenida Mauá A decisão publicada no Diário Oficial da União insere o imóvel nas políticas de habitação social do estado A notícia foi recebida com alegria por dona Yolanda Andei junto com todos pleiteando isso Então eu estou contente Moradora há 10 meses, ela faz parte do grupo que ocupou pela quarta vez o prédio Saraí A luta começou em 2005, quando o imóvel pertencia à Caixa Econômica Federal Desde então, o Movimento Nacional de Luta pela Moradia Reivindica que o imóvel cumpra a sua função original O prédio foi construído com recursos do Banco Nacional de Habitação para a moradia social Nos espaços comunitários, na organização da cozinha e nas regras de convivência A vontade de transformar este prédio em um grande lar está por todas as partes Atualmente moram aqui 22 famílias que juntas formam uma só Aos poucos os ambientes vão sendo arrumados Mas a situação está longe de ser ideal Os moradores sofrem com falta de luz e de água As famílias agora aguardam a regularização do imóvel A luta é continuada, muito difícil, etapas bem mais complicadas, outra afroxa Mas todo o nosso caminhar está no Facebook, está o acesso de todo mundo Como tem sido esses passos e como estão os passos hoje Eu não diria alívio, mas com extremo contentamento Porque é um registro, é uma marca, é uma conquista Uma equipe do Demab está fazendo o levantamento socioeconômico Das 22 famílias que vivem no prédio Que precisa ser desapropriado Para viabilizar a desocupação foi firmado um acordo entre os governos Municipal e Estadual com a Comissão de Moradores da Ocupação Sarai 10 famílias em situação de vulnerabilidade social foram indicadas pelo Movimento Nacional De luta pela moradia para serem acolhidas pela Prefeitura Até que o Estado faça a desapropriação do imóvel O Farrubil Extraordinário da Copa em Porto Alegre Realizou neste fim de semana o Festival de Trovas Gaúchas Os adultos participantes da disputa puderam escolher entre mais e 100 temas Para os versos improvisados No Parque da Harmonia, na região central de Porto Alegre A gaita foi aberta para trovadores de diferentes regiões do Estado Nos estilos campeiro, gildo de freitas, em homenagem ao maior repentista gaúcho E martelo, quando um trovador fecha o verso do outro Eles se apresentaram em duplas Segundo pesquisadores do folclore Todas as culturas têm ritmo para o improviso musical E quem foi ao acampamento Farroupilha no fim de semana Pôde assistir a uma mostra que celebrou as ligações profundas com o Rio Grande do Sul Donas de casa e mulheres de diferentes profissões interessadas em aprender noções de pintura Hidráulica, instalação elétrica e cerâmica Podem agora recorrer ao ING Mulher em Construção Conhecido em Porto Alegre por capacitar mulheres em situação de risco social Para trabalhar na construção civil A entidade já reúne um grupo habilitado a preparar uma obra de importância cultural Essas mulheres de diferentes profissões fazem o curso de pintura Primeiro na teoria e depois na prática Elas aprendem passo a passo como resolverem problemas dentro da própria casa Temos hoje psicólogas, advogadas, empresárias Querendo também aprender a fazer cursos de conhecimento de pequenos consertos domésticos E foi muito grata, é uma satisfação que a gente recebe elas Porque elas tem muito a contribuir também para o fortalecimento das mulheres entrar na construção civil As alunas deixam as bolsas de lado Colocam óculos de proteção, luvas e partem para o reparo dessa parede Para Ieda, que é bancária, aprender a pintar significa autonomia Já faço isso na minha casa Então assim, eu acho que a gente tem que fazer, tem que saber Até para receber um profissional em casa Quer dizer, se você não tiver noção de nada Ele vai fazer o trabalho, pode ser um trabalho bom, pode ser um trabalho ruim Então eu acho que a gente tendo uma noção Até se quiser contratar, pelo menos tu consegue acompanhar o trabalho E questionar algumas coisas, enfim, eu acho que tudo é conhecimento O trabalho das alunas é elogiado Em uma atividade tipicamente masculina, elas se destacam por serem caprichosas Não perdoam um errinho numa obra Então com certeza a gente vai ter bastante sucesso Tanto na construção civil, que a gente está batalhando para inserir elas cada vez mais nesse mercado Propriamente dito Ou aquelas que definirem por fazer pequenos consertos O trabalho das alunas do curso deve contribuir com a revitalização desse prédio histórico No bairro Floresta em Porto Alegre O local deve se transformar em um centro cultural para a cidade O trabalho da ONG está sendo importante nesse processo Elas nos encontraram aqui por achar que esse projeto era muito interessante E nós acharmos o projeto delas também muito legal Então elas estão aqui no prédio ajudando através de oficinas que elas fazem com mulheres A reconstrução do prédio A seguir você fica com o programa Estação Cultura Mais informações à tarde no TVE Notícias E depois no Jornal da TVE 2ª edição Às 7h30 da noite Voltamos amanhã ao meio de 30 Até lá E depois no Jornal da TVE Notícias